Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou fazer junto com vocês uma aquarela com essa aquarela metálica aqui que eu comprei chegou pelo correio esses dias essa daqui são seis cores e eu não usei ainda novinho vou experimentar aqui ao vivo e a cores então o que eu vou fazer? primeira coisa, eu vou molhar eu vou experimentar fazer uma paisagem eu vou molhar o meu papel vou também dar uma olhada na tinta que ela nunca foi usada eu gosto de dar uma umedecida mas foi bem rápida agora, vamos lá água ela é solúvel à base de água aqui, minha linha vou deixar ela ficar e vamos lá deixa eu ver se molhou molhou o suficiente então, ó eu vou imaginar já estou imaginando tipo um céu meio doido, né? mas vamos lá vou primeiro usar os tons claros porque vocês sabem que na aquarela depois que a gente olha que bonito depois que a gente coloca o escuro já era, né? colocar algum tom assim umas nuvens é bem divertido, gente ó é como que se fosse um uma aquarela monocromática, né? porque eu não tenho nada aqui pra usar a não ser esses tons de ouro então eu estou aqui inventando juntinho com vocês espero que dê certo também se não der certo a gente nem coloca o vídeo mas não vou colocar assim de qualquer jeito porque é muito interessante o jeito como eu acho que por conta do pigmento metálico a tinta ela ela abre na água ela se espalha de um jeito meio diferente enfim é bom é um bom exercício de cor né? pra aprender a misturar as cores que você tem disponível né? então eu já fiz o céu as nuvens tô testando aqui né? como é que fica na verdade dá pra mexer bastante vou fazer umas montanhas aqui no fundo no fundinho aqui da da minha paisagem já vi que tá secando vamos molhar um pouquinho mais o papel se eu for fazer reflexo então tem que ter a mesma cor espelhada pra baixo no caso esse aqui que eu usei né? que é o tom mais forte que eu o tom mais forte que eu vou chegar aqui nessa aquarela vai ser esse ouro aqui ouro red gold tá? e agora pra baixo vamos lá eleger essa cor aqui como a cor da água ó que bonito que é misturar um pouquinho fazer um não é fácil não aqui na frente como se fosse a areia não dá muito pra pra distinguir mas ok vale a brincadeira eu não vou ter muita chance de marcar então eu vou marcar essa fim de praia assim marcar aqui o também já percebi que ó esse aqui é forte ele tem um uma presença ó é um dourado bem ouro então posso contar mais do que com esse aqui é assim que a gente vai sentindo mais com ele do que com esse aqui porque esse avermelhado ele acha que tem menos metal e deve ter mais pigmento então marquei aqui embaixo a mesma coisa que é pra gente simular aí um reflexo tô resguardando um pouco esse branco essa areazinha aqui mais clara né pra delimitar que esse aqui ele é bem bom pra marcar a nossa praia porque se não é com ele acho que eu não não vai só usei esse pincel redondo e agora vou pegar um pincel chato vamos ver como é que vai ser essa brincadeira aqui como é que funciona aqui ela responde bem dá pra gente fazer ó umas ondinhas eu vou até colocar um pouquinho mais de pigmento aqui porque daí eu já percebi que a gente consegue retirar ó eu só umedeço o pincel tiro o excesso de água nossa pessoal muito estranho mas eu tô gostando é divertido ver esse brilho todo saltando na vista é bem bonito aqui onde eu deixei mais forte a gente consegue ter uma uma ideia de forma ó tá vendo eu tô passando e ó o que melhor fixa é esse aqui os outros não deve ter muita eu queria marcar aqui ó pra gente ter uma diferença entre terra mas olha pegar um pouquinho desse branco vamos ver o que acontece nada ele não sai não não é não branco não não dá efeito vamos ver esse aqui um por um a gente vai tentando dá um efeito também é o seguinte essa ideia aqui de fazer com esses pigmentos apenas é brincadeira pra gente se divertir né que de verdade ninguém vai fazer um quadro desse jeito acho que não mas até que deu pra dar uma diferenciada aqui essa mais escurinha aqui dá pra gente fazer umas ondinhas uma coisa eu vou dizer é muito bonito esse brilho né é uma brincadeira brilhante aqui esse ouro todo me inspira colocar uns passarinhos e o que eu vou fazer vou pegar um pincel fininho é um cotman número 2 aí agora eu vou pegar esse douradinho aqui ver só se não tá muito molhado porque é ele tá ó tá muito molhado vou pegar um pincel pessoal mais fino ainda vê que eu tenho uns aqui que é número zero aqui achei esse aqui é bem fininho vamos ver misturar aqui a cor do passarinho vindo lá de longe como se fosse um lugar no outro mundo um mundo cheio de luz dourado bonito a gente pode sonhar né que existe tá vendo agora aqui ó não gostei muito vou eliminar esses aqui ficou muito grosso isso tá bom tá vendo como dá pra trabalhar na verdade é porque eu tô com papel arte e essa tinta metálica ela é ela é um pouquinho o pigmento é um pouquinho diferente né da aquarela normal porque pra ser solúvel em água imagina o pigmento metálico ele em si não é né então a gente tem uma camada que é solúvel na água e outra que não é então fica fácil de tirar nesse caso aqui tá eu vou fazer alguns detalhezinhos mas a nossa aquarela dourada do outro mundo tá quase pronta um pouquinho de como que se fosse uma vegetação e aí aqui também a gente pode fazer vamos ver já que essa tinta permite né a gente tirar e pôr uma uma vegetaçãozinha e já que a gente tá experimentando deixa eu experimentar de dar uma retirada com a espátula ótimo funciona a tinta sai ela não tinge o papel gostei muito o legal é que assim eu vi que essa marca aqui pelo jeito ela é boa e tá surgindo muita tinta na 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 China nesses nesses sites aí de tinta perdão de material de arte eu acho super interessante porque se realmente der certo né as pessoas já tem mais um a gente fica com mais uma alternativa para poder comprar o material que é tão caro aqui ó o pessoal já secou já não não sai com tanta facilidade como ali embaixo mas ok curti pra caramba achei super legal nos passarinhos né no céu a paisagem dourada e agora a gente vai tirar essa fita crepe como sempre né eu falo é eu vocês esperem secar eu tiro só pra gente ver junto que eu acho super legal também a gente viver eu tô percebendo quanto mais ela seca mais brilhante e dourado tá ficando e outra coisa pessoal ó essa tinta ela pra ser usada é não necessariamente assim num quadro inteiro eu é que quis fazer essa brincadeira eu acho que é legal a gente se divertir um pouco também né e fiz isso mas ela pode ser usada e aliás eu acho que a finalidade dela é mais assim pra fazer detalhe enfim dar acabamento né afinal uma tinta dourada eu é que entrei nessa brincadeira aqui que aliás eu curti muito ó não sei se dá pra perceber né o brilho que isso aqui tá ficando cada vez vai secando e vai brilhando mais onde eu pus o branco que eu achei que não era nada mas tá prateado tá super bonito isso aqui gostei gostei bastante ó espero que dê pra perceber tá bom o douradinho assim porque na foto eu acho difícil mas no vídeo é mais tranquilo né tá bom pessoal ó espero que vocês tenham gostado disso aqui realmente é pra se divertir mesmo desestressar brincar você pode fazer isso não necessariamente com uma tinta dourada mas pode você pode fazer isso com sei lá pegar seis cores cinco cores né de um mesmo degradê e fazer a brincadeira não precisa ter essa tinta metalizada ou sim faça com essa tinta porque é bem interessante o resultado tá espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa aí o like clica no sininho se quiser ser notificado dos próximos vídeos sugestões comentários deixa aqui na página quem quiser tá fica à vontade que vai ser super prazeroso pra mim responder então muito obrigada pessoal e até o próximo vídeo o próximo vídeo Obrigado.